É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssimo e hoje eu tenho prazer de receber a mentora da Matéria Pura, a Sônia, que é uma mentora e tanto, não é, Sônia? Que fez um trabalho, faz ainda um trabalho incrível e agora delega muita coisa pra Karen, né? Sim, nós já estamos há, acho que 32 anos no mercado, né? Já tá na hora de outra pessoa assumir, né? É, mas olha, eu vou dizer pra vocês, pela paixão que a Sônia tem, pelo trabalho dela, dificilmente alguém vai assumir, né, Sônia? Tu sabe que faz três anos que eu digo que eu vou ir até o final do ano. Pois é, eu não tô ouvindo essa história. Não, eu não vou de novo. Pretendo ir até o final do ano, vamos ver. Mas tu e a Karen fazem uma dobradinha, assim, ó, maravilhosa. Muito boa, muito boa, né? Eu sinto dela, nós duas não estarmos na mesma cidade trabalhando lado a lado, né? Que eu acho que seria melhor ainda. É, porque a Karen tem o mesmo propósito que tu, não é, Sônia? E isso eu acho que é muito bacana. A relação de vocês, ela é muito parecida com a minha. É, pode curtir. É linda, é linda. A gente trabalhar junto com os filhos é muito bom, não é? Muito bom, muito bom. Sônia, o que a gente vai falar hoje? Tá. Como eu falei no Stories, ali anunciando o programa, né, há tempos atrás, não faz tanto tempo assim, mas consideravam a mulher igual ao homem, né? A única coisa que ela tinha de diferença era seios e útero pra poder gestar uma criança, né? E com o avanço da medicina, a gente viu que a mulher era totalmente diferente do homem, né? O homem tem, os nossos hormônios é que influenciam muito nesta diferença. E bota influenciando. É, o homem, ele tem o hormônio, vai subindo da puberdade e ele se estabiliza e só lá na andropausa que ele vai cair. Na mulher, todo mês é um sobe e desce danado de hormônio. É o pico, pico pra cima, pico pra baixo, né? E com isso... Afeta muito, afeta muito a mulher, né? E assim, a gente sabe também que quando ela chega ali pelos 45 anos, que é a média mais ou menos, a mulher entra na menopausa. E a menopausa, o que a gente vê quando a gente fala de menopausa? A gente acha que é só calorões. E não é. Quando essa queda hormonal acontece na mulher, por exemplo, ela tem os problemas também de osteopenia e osteoporose. Sim. Porque o estrógeno é que faz com que a gente produza... Produza não, mas que o cálcio se fixe no osso. Claro. Então, ela passa a ter tendência à osteoporose e à osteopenia. Por exemplo, também, a outra coisa. Por que a Karen até falou no último programa sobre a creatina? Sim, estava bárbara. Hoje, já se sabe que a creatina, ela influencia também na cognição e na musculatura. Por que a gente precisa ter músculos fortes? Porque é o músculo que segura o osso. Claro. E, por exemplo, quando também acontece essa queda hormonal, existe a perda de massa muscular. E a gente pensa que a creatina, essa é coisa de academia, de gente que quer ficar bombado. Não, gente. A gente precisa também cuidar da musculatura. E hoje se sabe que a musculação é que faz com que o músculo fique forte. Então, as mulheres precisam também tomar esta creatina ou o whey para ficarem fortes, para ter musculatura e fazer musculação. Outra coisa importante, existe a perda de libido. E tem como a gente arrumar este libido na mulher também. Certo? Então, eu aconselho muito as mulheres. Também tem secura vaginal. Ela diz que não, que não quer, que está com dor de cabeça, que nem você diz. Estou cansada. Porque existe a secura vaginal também. A dor da penetração também. Então, tudo isso tem como ser consertado. Sabe? E tudo isso faz parte da saúde da mulher. Sem dúvida. Então, eu recomendo muito que consultem seus ginecologistas e sejam felizes. É isso aí. Até a cognição, que nem eu falei, a falta de sono perturba. O humor também da mulher. E tudo isso pode ser resolvido com uma modulação hormonal. Ou com os próprios hormônios. Ou com fitoterápicos. Vão solucionar esse tipo de problema. É, o que não dá é a gente perder a alegria de viver, não é, Sônia? Com certeza. A satisfação de acordar durante o dia feliz. E tudo isso faz parte, não é? Com certeza, né? Então, isso que eu digo assim. Então, tem vários outros problemas. Por exemplo, problemas cardíacos. Que também advêm dessa fase da mulher. Então, tudo isso tem que ser tratado por causa dessa falta hormonal. Olha o que é interessante, né? Uma coisa que parece simples, que é uma queda hormonal, começa a gerar tudo isso. Sim, é um efeito dominar, não é, Sônia? A gordura abdominal também, né? E também, nós temos também aumento de peso, né? Tudo isso relacionado com uma queda hormonal da mulher. Por isso que é importante, gente, nós mantermos as nossas consultas em dia. Não é para poder levar uma vida muito mais feliz. E não esperar só para quando acontecer alguma coisa, não é, Sônia? É verdade, né? A prevenção é tudo, né? Recomendo. Consultem. Depois façam as suas fórmulas lá na matéria pura, que ela tem como resolver tudo isso. A matéria pura, ó, gente, nos dá toda a orientação, a gente sai muito segura de lá, né, Sônia? Sônia, adorei que tu veio hoje. Que bom. A gente quer ela mais vezes aqui. E você encontra duas matérias puras aqui, uma em Porto Alegre, outra em Carlos Barbosa. Em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Timóteo. Já há mais de 30 anos, né? Isso não é para qualquer um, né, Sônia? Claro, com certeza. Semana que vem mais Matéria Puda para vocês.